O que é isso? Horrível! Seriamente, eu não estou de saco cheio! Eu sei que eles inventam tanto esse negócio de linha roxa, de linha verde, eles fazem linha roxa e não acabam em garrafamento! Eu vou mostrar uma coisa bem roxa pra eles, hein! Para, mãe, se controla! Amor, me deixa! Me deixa! Me deixa! Me... O que é isso? Eu estou virado no saci! O que é isso, meu pai? Nossa, se você está representando o saci, o folclore está perdido? A gente quebra a cara com um pé só, tu quer ver? Amor, amor, amor... Aí tu vai entrar pro folclore, tu vai virar mula sem cabeça! Amor, amor... Por favor, por favor, não provoca, por favor! Mas eu não provoquei, amor! Ela que chegou aqui espivitada! Eu, hein! Tu acha mesmo... Tu acha mesmo que ela está contigo que não é por interesse? Ué, por quê? Tu acha que eu não tenho potencial pra pegar uma gatona assim como a Sueli? É... Acho que não tem! Claro que não tem! Quer saber? Eu fui! É, eu queria ver se fosse um bebum igual a Mocci, que ela ia estar junto! Oi, amor! Oi, amor! Me chamou? Diga, pode falar! Não, eu não chamei não! Eu queria chamar a Deus! Já está na hora! Para, amor! Pera aí! Pode ir parando, pode ir parando, porque lá no céu não tem a minha branquinha! E quem é que disse que tu vai pro céu? Graça, peraí, peraí! O que que houve com você aqui? Tu tá toda desgrenhada aí! O que que aconteceu? Olha, Mocci, a Graça quase foi levada no arrastão! Oito pivetes, meu filho! Oito pivetes! Levaram o celular, uma pochete com toda feira do dia! E tinham dois assim! Um de calção e outro de bermuda! Tudo soltinho! Uma loucura! Tu não sabe o CPF deles, não? Calhaça! Olha aqui, já que tu é aquela que tudo sabe, que tudo vê! Tu pode me falar, cadê as autoridades deste país? Eu teria que ser mais que fofoqueira pra te responder essa pergunta! Então, se tu não sabe responder o que interessa, tu não se mete no que não interessa, sua vaca! Olha, pai, mas foi horrível! Uma covardia, os pivetes batendo nessa velhinha caquética da terceira idade! Ela é caquética teu... Olha, Brite! Tá, o farão tá gerado! Nada! Não encosta com a lima não, fala! Amor, vem cá! Deixa eu falar uma coisinha com você só! Arranja uma graninha pra eu pagar essa branquinha aqui, aqui por cada lado! Lembra que eu te falei que tu vai pro IN? Quer! Então vai pra lá! Ô, Graça, não agradecer que só levaram os bens materiais, né? Pois eu preferi o que levasse o meu dedo mindinho! Aí me levaram o meu celular, que eu tô pagando o celular caro, tá cheio de nude que eu mando pra mocinha! Nossa, coitado desse bandido! Vai ficar sem dormir com essas imagens na cabeça? Ô, Sueli, eu não coço a língua dela não, hein? É, não coço a minha língua mesmo não, quer dizer de onde tu veio, hein? Da onde, Sueli? Da onde? Nada, Bafa! Senta aí! Vamos tomar um negocinho? Não vou falar pra manter surpresa, tá? Porque a vida é assim! A vida é igual transporte público! Tá, tchau! Ele vai, ele vota! Que que é isso, gente? Que que é uma gente louca! Olha! Olha! Que que é uma gracinha! Maicon! 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 O que foi? Ai, deixa eu te ver, deixa eu te tocar, filho! O que foi? Graças a Deus, tu não passou na linha roxa! Eu bem que queria passar na linha roxa! Eu tô muito preocupada! O que foi? Eu tô muito nervosa! Ai, mãe! Mami, não faça dramática! Nem combina com você! Tu tá a rurar? Eu não! Tu viu o que aconteceu? Meu Deus! Tu correu dos privetes! Não! É! Então quero a tua boca que tu não sabe o que tá parado! Meu Deus! Eu tô muito nervosa! Vou pegar uma água com açúcar! Calma, mãe! Fica calma! Sara Jane tá no asfalto, né? Quer dizer, tá na balada! Pabllo tá no presídio ainda! Ai, que bom! Porque no presídio é presídio e o lugar mais seguro do mundo é presídio, né? É verdade! Bebe, bebe! Por isso que é de segurança máxima! Máxima! Ai, me ajuda a beber que eu não tô conseguindo! Ai, é bom que eu aproveito que quando eu tô com a mão assim, nervosa, eu dou o auto-passe! E também, se eu estiver dormindo, eu faço um auto-prazer! Oi! Agora que eu choco! Calma! Calma! Chora não, mãe! Ai, meu Deus! O que você tá chorando? Ai, eu tô muito chorando! Meu Deus! É o demônio! Para de chorar! O que foi? Ai, eu tô muito nervosa, cara! Eu me lembrei do meu celular! Ah, vela, mãe! Parece que eu perdi um irmão de vocês, sabe? Mãe, pera aí, que a gente é de carne e osso! É! E ele é de fibra ótica! Ei! Eu! Tã, 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 tã! Calma, amarrar! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô fazendo crossfit! A verdade é o seguinte, mãe... Ah, o miliciano perdeu o posto dele, entendeu? Invadiram lá e tomaram tudo! Como é que tu sabe estar na internet? Não, quem contou pra mim foi a Grace Kelly, uma menina aí que eu tô dando um download aí, entendeu? Ela sabe de tudo! Certo, ela deve ser parente da Geralda, né? Coisa de ter cuidado, hein? Cuidado! Se ela morrer, é uma raia! Uma raia já vai chegar, mãe! Calma, mototáxi, não tem hora pra acabar! Ah, cê sabe! Não, tô muito preocupada! Tô muito preocupada com a uma raia, cara! Eu fico preocupada porque não é todo o capacete que dá nela, que ela é cabeçuda! Eu sofri, cara, quando ela nasceu! Marco, sem sacanagem, eu passei uma semana no Nigual Siri! Eu vou ligar a TV pra ver se tá funcionando, pai! Eu vou tentar ver... Ai, não tá funcionando! Não está funcionando! A gente tá vendo uma tragédia, a TV ainda me pifa! Caraca, Maruco, parece que quando acontece uma tragédia vem uma atrás da outra rolando! Tá tendo deslizamento! Tá rolando! Deslizamento! Deslizamento! Corre! Deslizamento! Ih, cara, mãe! Para! Para que não é nada disso! A gente tá sem TV assim, mas o técnico tá lá em cima consertando a antena! Calma, gente! É o técnico da autorizada que eu paguei garantia estendida? É, estendida, mas não é eterna, né? Venceu ontem! Como é que tu sabe? Foi a Grace Kelly? Que Grace Kelly? Foi nota fiscal mesmo! Olha só, ela faz tudo muito bem recomendado e muito bem apresentado, sabe? Mame gato gostoso, sabe? Se ele não resolver, eu vou deixar de pagar, vai ficar bem gostoso pra ele! Tu vai ver só! Não vai pagar, mas também não vai assistir, né? Tu não me responde não, hein? Calma, mãe! Cadê o almoço, Brite? Tu dá baruca? Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo! Eu tava contigo lá no cinema! Brite, um! Brite, dois! 2.71! Já querei, já querei, já querei! Mãe, cadê o almoço? Mami, eu não sei. Depois que Abigail foi presa, nenhuma cozinheira parou aqui em casa, né? E não adianta que eu não vou virar a Bela Gil da família, não! Ah, tá, tá! Falou um negócio de Abigail, até me lembrei que a comida da Abigail lembrava muito a Brite! Carra de quê? Horrorosa! Cracinha! Meu bombonzinho, gotosinho, bonitinho do moço! Vem cá que eu vou te dar um arroz! Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, tu tá com... Tá igual aquele velho bobo! É certo! Fala! Sara Jane! Nossa! No modelo, mamãe, não me perca na neblina! Filha, pelo amor de Deus! Tô destruída, mãe! Olha, o cliente acabou comigo! Meu Deus! Olha os modos, ó! Cobre a pizza brotinho que o tomate tá de fora, hein! Meu amor, ele arrancou até a pele do tomate! Já tá no extrato! Você já falou que tu tava no arrastão? Não, não tava no arrastão! Isso aí foi um cliente, né? Fui mostrar o apartamento pra ele, ele me levou pra fazer um city tour, parecia sabe o quê? Um arrastão! Em que parte da cidade foi? No apartamento dele! É! Ele me mostrou as instalações! Olha, Michael, se você visse o tamanho das instalações daquele... Vamos parar! Vamos parar que tudo só pensa na sacanagem! É natural! Para, Michael! Para, Michael! Se tu sobe na montanha, vem a mim, Maomé! Pensa nas crianças e pensa nos hominhos! Pensa em quem? Pensa em quem? Essa é a minha mãe! Eu penso sempre nos hominhos! Calma que isso era de homem! Falando em homem, cadê Marraia? Marraia, tentei ligar pra ela pra pegar uma carona, ó! Celular desligado! Desligado? Ai, gente, chega de neura! Marraia é super responsável, pô! Pô, mãe! Mãe! Que que foi, filha? Mãe! Fala direito! Caraca, Brunner! Tava pagando a primeira parcela, voltou a Marciano pegando o general, meu irmão! Que que foi, gente? Que que? Que? Eu não tô entendendo, filho! Fala direito! Que maluco levaram minha moto no arrastão, brother! Ohhhh! Caraca! Meu Deus! Quatro! Peguei quatro! Caraca, Raia! Destrei, soco no cara, arrebentei quatro! I am a man who will find who you are! Eu vou tirar ela do judô! Tu tira a minha vida, Matulo! Me tira do judô! E pom! Ah! Não adiantou nada dessa palhaçada! Que a moto foi roubada! Do mesmo jeito! Não arriscou tua vida! Fala com o miliciano! Ô, mãe! Tá louca? Esqueci! O miliciano não é mais dono do morro! Ah, é? Quem é que é agora? Peraí que eu vou perguntar pra Grace Kelly! Ah, vai no tempo dela! Parar, parar! Parar o quê? Parar! O nome do dono do morro! Por que que tu não fala então que é parar o nome do morro? Ah, porra! É do dono do morro! Ah, chegou a me dar uma coceira na minha macaca, hein!